Vou olhar esse babaca. Buzzy! Oh, meu Deus! Buzzy, tem algo errado aqui. Isaac? Isaac? O que é isso, homem? Por favor, solicita uma ambulância. Tenho dois feridos, repito. Dois feridos no cânion do Ruinval. A equipe vértica está a caminho. Venha o mais rápido possível. Estamos muito mal aqui. Encontro vocês na estrada principal. Jesse! Jesse! Jesse, para! Jesse! Eu peguei vocês. Eu peguei. Estamos chegando. Aham! Meu Deus! Chegamos! Aguenta aí. Sente aí. Aguenta aí. E aí? Eu peguei. Isaac? Isaac? Tchau.